Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois que eu fiz bife assim, nunca mais parei de fazer. Para a receita de hoje é que eu tenho 1 kg de bife. Vou temperar com 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de cuminho, aproximadamente 2 colheres de sopa de maionese, 4 dentes de alhos triturados, suco de meio limão e em seguida misturar tudo muito bem. Pessoal, e a carne que estou usando é contra filé, mas você pode usar a carne da sua preferência, tá? Feito isso, vou cobrir com filme de PVC e deixar marinar por no mínimo 30 minutos. Se você for deixar marinar por mais tempo, coloque na geladeira para não correr o risco de estragar a carne, ok? Agora em uma panela, vou adicionar 2 colheres de sopa de óleo, deixar esquentar bem, em seguida adicionar os bifes e aqui eu vou deixar dar uma selada de um lado para depois virar e dar seguimento à nossa receita, ok? Agora vou virar os bifes para o outro lado e em seguida tampar e deixar em fogo baixo por 7 minutos para que ao mesmo tempo que frite, cozinhe a nossa carne, ok? E esse é o ponto ideal. Agora eu vou abrir um espaço, colocando os bifes para cima dos outros, desta forma. Em seguida, vou adicionar uma cebola cortada em rodelas, misturar e deixar refogar bem. Feito isso, vou acomodar os bifes na panela por cima das cebolas, desta forma. Em seguida, adicionar um sachê de molho de tomate de 340 gramas. Pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que eu usei nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora eu vou adicionar um tomate cortado em rodelas, em seguida, queijo mussarela ralado, aqui eu estou usando 150 gramas, mas a quantidade é a gosto, ok? Agora eu vou tampar e deixar em fogo baixo por 2 minutinhos só para o queijo derreter. E esse é o ponto ideal. Agora para finalizar, vou adicionar cebolinha verde picada por cima e está pronta a nossa deliciosa receita de bife. Semelhante a um bife à parmegiana, fácil de fazer e delicioso. E na hora de servir, você pode servir com o acompanhamento que preferir. Aqui eu vou servir só com arroz branco, mas na hora de servir, você pode usar para a sua criatividade e ao seu gosto, ok? E eu já quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa seguidora Odete Silva, da cidade de Barbacena, que escreveu que gostou da nossa receita Bolo Impossível, que é um bolo de cenoura com cobertura de pudim. E se você ainda não viu essa receita, vá lá e veja que ficou muito boa também. E eu quero aproveitar e mandar um beijo também para todos os nossos seguidores do Estado do Pará. Um beijo, queridos, e obrigada pela audiência. Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É fácil de fazer e fica incrivelmente deliciosa. Eu sou a Ciara Almeida do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!